Em Traipu, cidade a quase 190 quilômetros de Maceió, capital de Alagoas, ocorre a festa de Nossa Senhora do Ó. A tradição de mais de 100 anos leva cerca de 20 mil visitantes à cidade no mês de dezembro. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é de Maurício Machado. Famílias e amigos se reúnem para ir à festa. Para muitos, a igreja de Nossa Senhora do Ó é tão especial que não perde nenhuma novena sequer. A festa já virou tradição na cidade de Traipu e, como sempre, começa a receber os visitantes de outras cidades a partir da sexta-feira. Bolos e tapiocas estão entre os alimentos que os fiéis doam para o leilão em prol da paróquia de Nossa Senhora do Ó. Um momento especial para a gente, para os católicos que estão se transformando hoje. Olha aí, gente, amigo de Traipu, a banda de píperos de Traipu, todos os filhos de Traipu. De quando temos a sua banda, anda e manda uma festa. Muito obrigado. Ela não está tendo incentivo. Nós tocamos aqui. Devoção à Nossa Senhora. Eu tenho... Não tenho dúvida não que ela vai melhorar. Ah, não tem grato. 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 Não tem grato.